Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no valor econômico. Tesla registra lucro de 2,17 bilhões de dólares no terceiro trimestre, alta de 17%. A Tesla passou o ano de 2023 tentando segurar o crescimento dos seus principais concorrentes, principalmente vindo lá da China, e parece que ela está conseguindo segurar a market share e ganhar, e também ter bons resultados financeiros. Vamos entender um pouco dessa estratégia da Tesla aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo, e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons o delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Já estamos no último trimestre do ano, ou seja, já estamos em período de planejamento para 2025. Você que é empresário ou gestor de empresa que fatura mais de 100 mil reais por mês, você já está nesse período para conseguir planejar uma estratégia de marketing para aumentar suas vendas para o ano que vem. Nesse contexto, a V4 Company, que é uma das maiores assessorias de marketing que a gente tem no mercado brasileiro, está criando um plano sensacional para você, que a gente chama de O Único Plano. Basicamente, é uma jornada de 31 dias, onde você vai ter acesso a conteúdos de pessoas conceituadas no mercado para ajudar você a criar o único plano de marketing e vendas para fazer a escalada do seu negócio para 2025. Basicamente, você vai ter acesso gratuito a aulas com mentores, acesso à plataforma de conteúdos e também acesso a um e-book do Único Plano para ajudar você a criar aquela estratégia de marketing matadora para você conseguir ter vendas muito melhores em 2025. É muito fácil. É só você clicar aqui e escanear esse QR Code que está aqui na minha tela para você conseguir se inscrever no evento e ter acesso a todos esses materiais para te ajudar a criar o único plano que você precisa para 2025. Bom, vamos relembrar um pouco da trajetória da Tesla para a gente entender de onde veio essa estratégia de defesa de market share que, eventualmente, está trazendo bons resultados financeiros, dado o último resultado divulgado para o mercado. A Tesla foi fundada em 2003 e o Elon Musk entrou como sócio da empresa em 2004. Começou a fazer várias rodadas de investimento para conseguir ter dinheiro suficiente para montar a maior montadora de carros elétricos do mundo. Beleza? E aí eles conseguiram levar a empresa até a sua abertura de capital IPO lá em 2010. Recebeu bastante dinheiro de investidores e do mercado. Para quê? Para conseguir executar a estratégia de diversificação de portfólio. O Elon Musk sabia que uma montadora só consegue ter bons resultados se ela tiver escala. Naquele momento, a Tesla só tinha carros premium. E aí o que ele decidiu? Decidiu montar uma estratégia para criar carros mais acessíveis para conseguir ganhar esse volume de mercado. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando a performance das ações da Tesla desde a sua abertura de capital até o dia de sexta-feira. Quando você pega aqui de 2015 até 2018, 2019, as ações andaram de lado aqui, em torno de uns 20 dólares mais ou menos. E aí começou a ter uma grande aceleração aqui na cotação a partir de 2020, chegando aqui a bater 378, quase 390 dólares a ação. O market cap da Tesla, nesse momento, passou de um trilhão de dólares. Atualmente está em 864. É a maior montadora disparada em termos de valor de mercado. Só que qual foi a ideia? A ideia foi montar, desenvolver o Model 3, que seria o carro de volume, para você conseguir ter a escala suficiente para baratear os custos por escala e curva de experiência. E aí o que aconteceu? Teve um problema no lançamento do Model 3 logo no início? Por quê? Para quem está vendo aqui na tela, estou mostrando para vocês que o lançamento do Model 3 foi a um preço de 70, quase 80 mil dólares. E aí teve uma outra versão aqui, que era um pouco mais barata, de 48, 49 mil dólares. O Elon Musk começou uma guerra interna ali, principalmente com o time financeiro, que a estratégia dele era ter um preço baixo para você conseguir ganhar volume aí no Model 3. Então ele foi forçando a empresa a baixar esses preços ali no ano de 2018, beleza? E lançou o Model 3 pelado, né? Que é o Model 3, que já tem bastante coisa, mas seria o modo mais simples para você conseguir ter um custo mais baixo para permitir uma margem relativamente saudável, né? A partir deste momento, com preços bem baixos ali em 2019, aí a estratégia começou a funcionar. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, vamos pegar os financials da empresa de 2018 até 2022. Então, em 2018, a margem bruta da parte de carros era 23,4%. Em 2019, ele começou uma baixa de preço muito agressiva, essa margem bruta caiu para 21,2%. Beleza? Só que o volume de carros produzidos disparou. E aí o custo unitário por carro produzido começou a baixar. E aí a margem bruta foi aumentando consistentemente até chegar a 28,5% em 2022. Teve um reflexo também na margem operacional. Eles trabalhavam com margem operacional negativa em 2018, menos 1,8%. Aí chegou próximo do break-even em 2019 com a estratégia de baixa de preço e aumento de volume. E no final de 2022 chegou a 16,8%, que foi a maior margem operacional anual que a Tesla conseguiu atingir. Maior montadora em termos de margem operacional. Perfeito. Bom, só que não foi só a escala que fez a redução do custo. Além do ganho de escala com negociação com matéria-prima, método de produção mais eficiente, eles também desenvolveram uma forma diferente de você montar as peças do carro por injeção. Tanto é que a Toyota, Toyota hein pessoal, ela copiou este ano essa metodologia de desenvolvimento do chassi do carro por injeção da Tesla. Dia 21 de agosto de 2024, Toyota testará no Japão máquina de produzir carros elétricos inspiradas na Tesla. Olha que coisa, né? Então a Tesla é uma montadora nova que começou a fazer alguns benchmarks para as grandes do mercado. E aí, ganhou um desceu? Então, essa estratégia, como eu falei para vocês, foi mostrando que a escala com o redesign de produto vai fazendo o custo unitário baixar. E aí a Tesla, no quarto trimestre de 2018, era a pior montadora do mercado em termos de margem operacional. Já no quarto quarto de 2021, já era a empresa de maior margem operacional. Então você foi ganhando escala, foi redesenhando a produção, foi fazendo as coisas de forma muito mais eficiente, é a montadora mais eficiente do mercado disparado. Só que o que aconteceu? Em 2022, começo de 2023, as montadoras chinesas começaram a distribuir carro para o mundo inteiro. E como a gente sabe, a China tem um custo de produção muito baixo por vários motivos. E aí, o que aconteceu? A Tesla começou uma estratégia de defesa de mercado. Primeiro, começou a defender o seu mercado principal, que é os Estados Unidos. Então, no dia 1º de junho de 2023, guerra de preços. Tesla dobra descontos nos Estados Unidos. Então ele foi começando a baixar ainda mais o preço. Obviamente, ele tem um impacto na margem, mas conseguiu segurar a entrada de várias montadoras chinesas nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Isso daí trouxe, obviamente, uma queda na margem operacional do negócio e na margem bruta. Então, notícia do dia 19 de julho de 2023. Tesla vê reflexo da guerra de preços. Margem bruta cai de 25% para 18,2%. Mas era para dar tempo para ele conseguir organizar a operação, deixar ela cada vez mais enxuta, para começar a se defender em outros mercados. E essa estratégia era para a defesa só dos Estados Unidos. A BYD, que é uma montadora que a gente conhece bastante, até porque vende carro aqui no Brasil, é uma das principais montadoras desafiantes aí da Tesla e conseguiu ganhar bastante mercado. Lá na Europa, no Brasil e entre outros países. E aí, ganhou de seu. No dia 4 de janeiro de 2024, BYD ultrapassa a Tesla e é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. Só para vocês terem uma ideia, no quarto trimestre de 2023, eles venderam 530 mil unidades contra 485 mil da Tesla. Só que, em 2023, a Tesla abriu mão de margem, mas reorganizou toda a sua estratégia, a sua operação. Para quê? Para conseguir competir com os chineses em termos de custo mais baixo e preços mais baixos também. Como ele fez isso? Além de aumentar ainda mais a escala e a eficiência na produção do carro, teve que cortar despesa. Então, no dia 14 de abril de 2024, Tesla corta mais de 10% da sua força de trabalho, diz Musk em meio a funcionários. Mas isso daqui, pessoal, foi só o último corte que ele fez. Ele já tinha, em 2023, cortado bastante despesa operacional para conseguir ter aquela operação enxuta que permitisse que ela trabalhasse a defesa de market share em outras regiões e não só nos Estados Unidos. Tanto é que saiu essa notícia aqui no dia 22 de abril de 2024. Tesla reduz preços nos Estados Unidos, China e Alemanha à medida que as vendas caem e a concorrência cresce. Só para vocês terem uma ideia, a partir do momento que ele tinha uma operação extremamente enxuta, ele começou a entrar em guerra de preço em diversas regiões onde a Bioid e outras montadoras chinesas estavam ganhando bastante mercado. Vocês já viram uma empresa entrar em guerra de preço com uma empresa chinesa na China, galera? Não, né? Só quando você é muito eficiente em termos operacionais. A Tesla começou a fazer isso. Sabe o que aconteceu em 2024? Ó, notícia do dia 2 de abril. Bioid pode perder o posto de maior do mundo em veículos elétricos para a Tesla. A Tesla, em 2024, já superou novamente a Bioid em vendas. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês os gráficos aqui de vendas. Então, ó, primeiro trimestre foi quase 400 mil carros da Tesla contra 300 mil da Bioid. E aí no segundo quarto foi 440, mais ou menos, aqui da Tesla contra uns 420 da Bioid. E no último trimestre, uns 450 contra 420. Ou seja, todo trimestre a Tesla voltou a vender mais que a Bioid com essa estratégia agressiva de defesa de market share e com preço mais baixo, até ganho de market share em algumas regiões. E, pessoal, uma coisa que é interessante quando você estuda estratégia é o seguinte. A gente acredita que a Tesla só está tentando segurar o crescimento da Bioid. Mas tem um monte de montadora chinesa que pode ser uma ameaça futura para a Tesla. Essa estratégia de guerra de preços na China, ela consegue segurar o crescimento de um monte de montador que a gente nem conhece. Tanto é que saiu um estudo este ano que mostra o seguinte, ó. Estudo indica que 85% das montadoras da China vão falir até 2030. Sabe quantas montadoras tem atualmente? 137. A gente só acha que tem a Bioid, mas tem 137. E esse estudo mostra que essas 137, fora a Bioid, ainda estão sofrendo com margens muito apertadas ou negativas. E com a guerra de preços que o Elon Musk está impondo lá na China, elas vão quebrar, obviamente, a competição. Ela não vai ficar tão dura no futuro. Então está dando certo essa estratégia? Pelo menos em termos de mitigação de novos concorrentes futuros da China, parece que esse negócio está dando muito certo. Vamos dar uma olhada na evolução do market share que a Tesla vem conseguindo capturar nesses últimos trimestres. Para quem está vendo aqui na tela, pessoal, estão vendo que o ganho de market share fora da China está sendo espetacular e também dentro da China, chegando a 12% de participação no mundo inteiro em carros elétricos, né? Bom, mas obviamente, se você continua impondo essa guerra de preço no mundo inteiro, a sua margem bruta vai caindo. Estou mostrando aqui na tela um estudo que mostra que a margem bruta vem caindo consistentemente. Faz sentido? Até porque você já não tem um grande crescimento de volume de carros elétricos no mundo, até porque o mercado já está começando a dar uma estabilizada, né? Beleza. Mas vamos dar uma olhada aqui nos resultados do último trimestre para a gente entender como que essa estratégia está se traduzindo em números financeiros. Para quem está vendo aqui na tela, pessoal, crescimento da venda de carros em termos de receita, 2%. É terceiro trimestre de 24 contra terceiro trimestre de 23. No entanto, a Tesla ganha dinheiro com software e também com armazenamento e distribuição de energia com as suas estações ali de reabastecimento. Só essas linhas acessórias tiveram um crescimento aqui de 52% de receita trimestre contra trimestre, o que fez a receita total crescer 29% em comparação ao terceiro trimestre de 23. A margem bruta, ela também melhorou, hein? Melhorou aqui no terceiro quarto de 23. Só para vocês terem uma ideia, a margem bruta aqui, ela passou de 17,9% para 19,8%. Vem caindo daqueles patamares de 25% que eles já conseguiram lá no passado, mas mesmo com guerra de preço e aumento de eficiência na produção do carro, a margem bruta está voltando a subir novamente, né? A margem operacional, pessoal, estava em 7,6% no terceiro trimestre de 23. Agora já está em 10,8%, já um crescimento de mais de 3 pontos percentuais. E, consequentemente, a empresa também busca para a guerra de preço, tem uma grande geração de caixa. O fluxo de caixa das atividades operacionais, pessoal, aumentou 90%, chegando a R$ 6,255,000. Se você não tem geração de caixa, você não consegue sustentar uma guerra de preço. Isso eu ensino nas aulas de finanças e nas aulas de estratégia aqui da BTC, né? Bora! Vamos analisar agora a produção e a entrega de carros que a Tesla vem conseguindo trimestre a trimestre. Bom, Model 3, pessoal, ele já está dando uma estabilizada. O aumento de produção foi de 6% contra o terceiro trimestre de 23, chegando a R$ 443,000, Model 3, e a parte de entrega, 5% de crescimento, chegando a R$ 439,000. Isso daqui é ótimo, porque eles conseguem controlar bastante o dia de estoque. Então ele tem um prazo médio de estocagem de 19 dias, menos de um mês. Então isso daqui é importante, até para você não bater muito no capital de giro, por isso aquela geração de caixa absurda que a gente acabou de mostrar. Mas a Tesla, ela lançou o Cybertruck nesses últimos tempos aí, que fizeram aqui as vendas, as produções e as vendas, entregas de carros fora o Model 3 aumentarem bastante. Então, só na parte de produção, 91% de crescimento dos outros modelos fora o Model 3. E na parte de entrega, 43% a mais de entrega aqui desses outros modelos. O Model 3 é um carro importante, mas o Cybertruck, ele compõe ali o portfólio dos outros carros que a Tesla tem, vem crescendo bastante também, porque o pessoal vem gostando bastante aí do modelo do carro, apesar de eu não gostar muito do design, né? Bom, mas olha que interessante, olha as linhas acessórias. Armazenamento de energia, pessoal, era 4 GW lá em terceiro quarter de 23, já chegou a 6,9, quase 7, um crescimento de 75%. E na parte de estações de abastecimento dos carros, eram 5.595 postos, já está em 6.706, é a empresa de carros elétricos com maior distribuição de energia para você reduzir o risco de quem quer comprar um carro elétrico e tem medo de ficar sem energia no meio da rua. Então, isso aqui é uma das grandes vantagens que a Tesla tem em relação a todas as outras montadoras do mundo inteiro, inclusive as empresas chinesas. E agora a gente entra na notícia principal, só para fazer um wrap-up aqui de tudo que a gente acabou de analisar nos resultados da Tesla. Vamos ler essa notícia de perto, vamos lá. A Tesla registrou um lucro de 2,17 bilhões de dólares no terceiro trimestre, representando um aumento de 17% em comparação com o mesmo período de 2023. Diluído por ação, o lucro saiu de 53 centavos por ação no último ano para 62 centavos. No critério ajustado, o lucro por ação foi de 72 centavos por ação. No trimestre, a receita total da companhia avançou 8% para 25,18 bilhões de dólares. O lucro da fabricante de carros elétricos superou as expectativas dos analistas consultados pela consultoria Fact 7, que projetavam um lucro por ação de 49 centavos ou 60 centavos no modo ajustado. Por outro lado, as receitas ficaram levemente abaixo da expectativa de mercado, que era de 25,47 e eles conseguiram entregar 25,18. Mas vocês já perceberam, né pessoal? Com menos receita, você teve um lucro maior, eficiência operacional e a curva de experiência funcionando, né? Vamos lá. Em carta aos acionistas, a Tesla afirmou que, apesar dos ventos macroeconômicos e da redução em investimento no mercado em veículos elétricos, continuamos focados em expandir nossa linha de produtos, reduzindo custos e fazendo investimentos críticos em projetos de inteligência artificial e capacidade de produção. Acreditamos que esses esforços nos permitirão capitalizar a transição em andamento nos setores de transporte e energia. As vendas do segmento automotivo subiram 2% para 20 bilhões de dólares. Já as receitas da divisão de outros serviços avançou 29% para 2,79 bilhões de dólares. E a de geração e armazenamento de energia cresceu 52%, chegando a 2,38 bilhões de dólares. Então, as receitas acessórias vão começando a representar bastante no resultado total da companhia. O EBITDA ajustado somou 4,66 bilhões de dólares no terceiro trimestre, uma alta de 24% no ano. Enquanto a margem EBITDA ajustada ficou em 18,5, ante aos 16,1, apresentado um ano antes, aumento de eficiência operacional. A produção total de Tesla cresceu 9% entre junho e setembro, na comparação anual, para 469,8 mil veículos. Enquanto as entregas avançaram 6%, chegando a 462,9 mil unidades. As despesas operacionais recuaram 6% para 2,28 bilhões de dólares, beneficiadas pela redução de custos por veículo, diante da queda do preço das matérias-primas e do frete. A empresa também afirmou que planeja lançar modelos de veículos elétricos mais acessíveis no primeiro semestre de 2025. Eles vão lançar o Model 2 e, eventualmente, até o Model 1. Vamos ver como que vai ser, né? Então, o que aconteceu depois de tudo isso que a gente viu, pessoal? Os resultados foram muito bons, principalmente no cenário de guerra de preços que a gente está vendo com a China, com a BYU-ID e outras montadoras. E aí, o preço das ações disparou. Para quem está vendo aqui na tela, pessoal, antes da divulgação desse resultado, as ações da Tesla estavam sendo tradadas a 213 dólares. Quanto que ficou depois do anúncio? Já saltou para 234 e, atualmente, estão sendo tradadas a 267. Por quê? Porque a Tesla está mostrando que a sua estratégia de eficiência operacional e defesa e ganho de market share, em 2022 e 2023, está começando a dar muito resultado. Em 2024, ela já superou bastante as vendas e entregas de carros elétricos em relação à BYU-ID, continua sendo a maior montadora do mundo e está colocando bastante dificuldade para os principais concorrentes, porque está exercendo a sua vantagem competitiva nesse mercado. Vamos ver o que vai acontecer? Mas é muito interessante a gente ver uma estratégia de ganho de escala e curva de experiência funcionando, na prática, com o caso da Tesla. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.